O meu irmão tá desaparecido E a gente não sabe se ele foi sequestrado Ou se aconteceu alguma coisa sobrenatural com ele E tudo começou a dar errado Depois do grimace que o Arthur tomou Mas já temos um plano Recebemos outra pista Encontrei o casaco do Arthur Debaixo da casa abandonada E vou descer lá pra ver se tem alguma coisa Eu não entro ali nem que me pague E eu tenho alergia barata E eu morro de medo de escuro Então nem conta comigo E nessa entrada eu descobri que tinha outra casa Abaixo da casa abandonada A casa embaixo da minha estava toda destruída E cheia de encanação Como se o antigo proprietário tivesse começado a dar obra E desistindo na metade Mas infelizmente eu também descobri que o Arthur não está aqui Então vamos deixar o tour pela casa abandonada Pra um outro vídeo É gente, infelizmente o Arthur não tava lá E a única alternativa que a gente tem agora É de ligar pra polícia Eu acho que a gente não deve envolver a polícia nisso Sozinho a gente não consegue Então o jeito vai ser ligar pra polícia sim Gente, é o seguinte Estamos ligando pra polícia aqui agora Vamos lá, vamos ver quem vai atender Meu Deus do céu Quem que fala? Quem que fala, gente? Foi em Watts Quem que fala? Tem que ligar pra gente com a polícia? Boa tarde, com quem eu falo? Com a polícia andando É, o meu irmão Ele sumiu Então a gente tava fazendo aquele milkshake amaldiçoado lá E ele acabou tomando Aí ele desapareceu depois disso Não, você está brincando comigo Você está falando com o policial Saiba que essa ligação está sendo gravada E se você continuar, você será preso Não, mas calma Ele realmente desapareceu Mas como isso aconteceu? Isso é impossível Um shake amaldiçoado? Isso, ele tomou um shake amaldiçoado E do nada ele desapareceu Ele sumiu Tá, me dá mais informações Qual o último lugar ele foi visto? Na minha casa E onde é a sua casa? Ah, em Belo Horizonte Policial Dantas O menino, ele tem oito anos Já tem mais de três dias Que ele está desaparecido A gente está ficando desesperado aqui Eu não sei o que eu faço Senhor, mais uma vez Eu vou informar que essa ligação está sendo passeada Dantas, você não está me ouvindo? Desliga, desliga Ele não está entendendo, Matheus Que o Arthur sumiu Gente, eu não sei mais o que fazer Nem a polícia acredita na gente, galera Eu estou ficando desesperado já O que a gente vai fazer agora? Relaxa, vamos dar um jeito nisso Vamos procurar o Arthur em outros lugares Hum, estou começando a se suspeitar da Sofia Ela sempre disse que vai dar um jeito em tudo E nunca dar um jeito em nada Vou ficar de olho nela Primeiro ela me mandou fazer o Grimace E logo em seguida o rival do Arthur e dela se foi Eu ainda acho que foi a Jéssica O quê? Você? Você sempre fica me acusando da coisa Acorde, foi você sim Foi você Eu acho que foi a Jéssica Foi você Foi você, Jéssica Mas tem um lugar que a gente ainda não procurou Qual, Jéssica? O pântano abandonado Não, o pântano não Eu já sei por onde a gente deve começar Vem comigo A Sofia nos trouxe para o bosque abandonado Eu já estava começando a achar que ela ia sequestrar a gente também Esse é o bosque O lugar que a gente não procurou o Arthur ainda Jéssica, vai para lá Max, para lá Matheus, vem comigo Eu ainda acho que a Sofia está muito suspeita Se você acha também, deixa seu like Eu ainda acho que é a Jéssica que está por trás disso O Max está muito suspeito A Sofia está me levando para um lugar muito estranho Pelo que eu estou percebendo, ali tem uma casinha Sofia, eu não vou passar por aí Sofia, eu não vou passar por aí Isso vai cair, Sofia Pisa então, para eu ver É, realmente, vai Encontramos uma casinha aqui, mas ela está fechada de cadeado Vamos tentar olhar por dentro Mas pelo que parece, só tem bagunça lá E aí, será que o Arthur está aqui dentro? Infelizmente a gente não conseguiu achar nada aqui Então a única alternativa vai ser o pântano Não, Matheus, eu já te falei, no pântano não Galera, é o seguinte A Sofia está muito suspeita Então eu resolvi ir no pântano sem ela Então vai gente estranha Se a gente realmente encontrar alguma coisa do Arthur lá A Sofia vai ser a principal suspeita Gente, já estamos chegando aqui no lugar É esse lugar aqui Olha isso aqui, gente Espera aí, por aqui não, por aqui não Jéssica O que você acha? Será que a gente vai achar ele? A gente está cheio de carro passando aqui Eu acho que a gente vai encontrar ele Mas eu estou com muito medo Mano, olha isso aqui, velho Vou explicar para vocês por que a gente está procurando o Arthur aqui Teve uma vez que o Arthur, ele fugiu de casa E ele veio parar aqui, literalmente Ele estava com raiva do pai dele E ele fugiu, simplesmente Ele pegou a bike dele Para quem não sabe, o Arthur gosta de andar de bike, né? E ele saiu andando por aí E acabou, gente, que ele se perdeu E a gente veio encontrar ele aqui Então Essa é a nossa última Última das últimas opções Reachar o Arthur aqui Se o Arthur não estiver aqui, gente Não tem mais o que a gente fazer Sinceramente Eu não sei mais o que fazer Ninguém, gente Ninguém, literalmente Liga para a gente E é muito assustador Olha lá, gente Olha lá Estão vendo aquilo? Parece que tem um jacaré ali Dizem que tem muitos jacarés por aqui Está ficando de noite já, gente Olha só como o céu está ficando nublado E eu acho que vai chover também Na moral Ai, eu estou com medo Está dando até um arrepio Por onde que a gente vai entrar? Pera que negócio azul Parece que é uma civilização Gente, olha que sinistro Esse lugar aqui Meu Deus do céu Isso é água É um pôntano mesmo Vamos lá Tem um rio aqui, Matheus Vamos lá Você tinha sido me mal pelo rio Vamos por aqui, vamos por aqui, vai Gente Esse aqui é o lugar Eu vou achar o Arthur, Matheus Gente, a gente chegou aqui agora no lugar Esse aqui é o lugar, gente Mano, isso aqui não é... Isso aqui é água Vocês têm certeza que vão por ali? Eu vou Calma, calma, calma Calma Será que tem cobra aí, Jéssica? Eu acho que sim Eu estou com medo Vamos tentar Vamos tentar ir Vai Vamos lá Vai, mano Gente, a gente acabou de chegar aqui, ó Ó, pelo... Esse é o único lugar Eu acho que a gente... Pera aí O que é aquilo lá na frente? O que é aquilo lá na frente? Lá, ó Olha lá Mano É o Arthur Vocês viram isso? Vai, vai, corre Corre Muito porado Eu acho que é o Arthur Vai Mano, eu tenho certeza que é o Arthur Eu tenho certeza que foi ele Gente, ou é uma pessoa Ou é um animal que está ali Mas eu tenho certeza, gente Que é uma pessoa que está ali Mano O que é que a gente faz, Marcos? A gente vai lá ou não? Eu estou com muito medo, Marcos Tipo uma raposa ou alguma coisa do tipo Mano, olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá de novo Vamos, vamos Vai, vai, vai Vai, corre Mano Vai lá Ei Mano Ai meu Deus Olha lá, gente De novo Mano O que é isso? É uma pessoa É uma pessoa sim Vamos embora daqui Será que não é o Arthur que está ali? Não, acho que não Gente, a gente não sabe se é o Arthur Ou se é outra pessoa Eu só sei que ele correu para lá Não sei se era um animal Se era uma criança Está tipo com a roupa preta É um saco preto Não sei o que é Só sei que ele correu para muito longe E é muito extenso o pântano aqui, gente Ali é a pista E aqui, tudo isso aqui é o pântano Olha isso aqui, gente É tudo isso aqui, ó E ainda tem mais lá para frente Lá para frente, gente Já é tipo assim Tipo uma lagoa, sei lá Gente Não dá para a gente procurar mais Está ficando de noite Eu não aguento mais, gente Procurar o Arthur A gente já ligou para a polícia A gente já tentou Bombeiro Ninguém acredita na gente E eu tenho certeza Que eu vi o Arthur aqui, gente Mas e a Sofia? Por que a Sofia não queria Que a gente viesse para cá? Eu não estou entendendo, gente Sinceramente Galera Eu só quero pedir uma coisa para vocês Me ajudem a encontrar o Arthur Compartilhem esse vídeo Com o máximo de pessoas possível Deixem seu like Vamos engajar Até a gente achar pessoas, gente Que possam me ajudar A achar o Arthur Por favor É isso Se inscreve no canal E deixe seu like Para a parte 2